Hoje de manhã teve mais uma ação do projeto de reflorestamento do Campus 2 no Jardim Marilisa. A atividade faz parte das comemorações pelo Dia da Árvore, celebrado neste sábado. 90 mudas de espécies nativas do Cerrado, como Ipê, Xixá, Oiti, Baru, Mutamba e Guapeva, foram plantadas nesta manhã. Junto com o reitor Volmir Amado, professores e alunos plantaram as mudas que foram feitas no viveiro nativo do Campus 2. A experiência, além de diferente, foi bem divertida. Eu achei ótimo colocar a mão na terra um pouco, plantar um pouco de árvore. Ainda mais limpei uma árvore que é aqui do Cerrado, que é linda, que eu acho maravilhosa, apaixonada. Tem vários aqui já na faculdade e eu gostei. A gente está vendo o pessoal só desmatando, só colocando fogo nas árvores, nas matas. Fazer um pouco diferente para tentar colaborar com o próximo. Fiz plantar? Não, bem fácil. Dá para fazer mais vezes. Dá para fazer mais vezes. Plantar, cuidar, proteger e defender as árvores representa valorizar todo o verde que ainda existe na natureza. E a Marilda, que é coordenadora da Fazenda Escola do Campus 2, fez questão de levar o filho e alguns colegas para participar dessa iniciativa da universidade. Criança é o início de tudo, né? Criança simboliza o futuro. E esse futuro tão incerto que a gente está tendo, com tantas queimadas que a gente está vendo por aí, principalmente aqui nas mediações do Campus 2. E como eles são crianças aqui da comunidade, a gente sabe que elas ficam assustadas com tanta queimada. Então, a intenção é mostrar para elas que tem pessoas preocupadas, tem entidades preocupadas com a recuperação desse ambiente que está degradado. Você achou dessa experiência, foi muito legal, foi mais ou menos? Foi legal. É. Vai fazer isso mais vezes? Vai contar para os outros coleginhas? Vou. Foi bem legal, foi bem divertido saber que vai ter mais árvores no nosso mundo, né? Uhum. Já fez a sua parte? É, já fiz a minha parte. Agora é o pessoal fazer a parte deles. Além de comemorar o dia da árvore que é neste sábado, a atividade desta manhã faz parte do projeto de reflorestamento do Campus 2, que foi implantado por professores e alunos do Instituto do Trópico Subúmido da PUC-Goiás. Já foram plantadas quase 3 mil mudas e a meta é chegar até 2021 com 5 mil novas árvores no campus. Nós temos aqui uma área preservada de quase um hectare de mata, nós temos algumas espécies aqui, né? Micos, nós temos, nós temos macacos também e rapatos do mato dentro dessa área, que também vão se beneficiarem com a alimentação que está sendo proposta a colocar junto com todas as árvores neste momento. Ao todo serão plantadas 600 árvores aqui nesse espaço que fica do lado da quadra, no Campo 2. Eu vou plantar esse pé amarelo. Basta colocar a planta, jogar a terra. Bem fácil, gente. Eu que nunca plantei uma árvore, vou conseguir. Olha só. A árvore está plantada, agora é só aguardar. Daqui 3 ou 4 anos, mais ou menos, vai ser um lindo pé amarelo. Se cada um hoje pensasse o seguinte, amanhã, dia 21, a nossa população aqui em Goiânia, pensasse amanhã eu vou plantar uma árvore, imagina, seria mais de milhões de árvores plantadas amanhã aqui dentro de Goiânia. O que isso representa no clima, o que isso representa para a sociedade, para o meio ambiente. Então é um apelo que a gente faz como participante dessa jornada de querer uma sociedade melhor, de que isso aconteça, de que cada um absorva isso para si e diga, eu posso fazer algo que seja uma árvore, gente. Ponha isso na sua vida, refaça, refloreste, esse é o momento.